Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias O Hospital Regional de Sobradinho ganhou um reforço na atenção à saúde de gestantes, mães e recém-nascidos Começaram a funcionar o Bloco Materno-Infantil e o Banco de Leite Humano O custo total da obra foi de 37 milhões de reais, 117 milhões na estrutura e 20 milhões nos equipamentos Música Mais de 1,6 milhão de mudas nativas aqui do Cerrado serão plantadas em todo o Distrito Federal a partir deste ano Esta é a meta do programa Tempo de Plantar, instituído por decreto assinado domingo pelo governador Agnello Queiroz Que estava acompanhando da primeira-dama Ilsa Queiroz e do vice-governador Tadeu Filipelli O Tribunal Superior Eleitoral, por 4 votos a 3, reformou o acordão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás Indeferiu o registro da candidatura do Padre Getúlio do PMDB Que obteve 41,4% dos votos válidos na eleição de 7 de outubro Com essa decisão, o prefeito eleito do município passa a ser Itamar Imóveis Que obteve 40,03% dos votos válidos Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição do Clica Notícias Até lá! Música